Fala galera de Youtube, beleza? NickBR aqui treinando pra vocês, mais um vídeo e bom galera, dessa vez trazendo pro canal uma nova série, sim galera, e bom, nessa série é o primeiro episódio de A Era do Futuro, sim galera, esse é o primeiro modpack e bom, começamos aqui no deserto, pelo que parece né, e vamos lá, o que que dá pra gente fazer, ali tem o lugar dos villagers, hum, vamos dar uma olhada aqui, pra ver se não tem, se tem alguma coisa, olha galera, aquelas pirâmides lá, bom, então vamos ver, vamos pegar os diamantes né, nós já vamos começar bem né, bom, vamos aqui, tá, eu não vou quebrar por ali né, porque tipo, pra quem não sabe, tem uma placa de pressão, e se você pisa, aciona uma TNT, e deixa eu quebrar essa placa, pra não ter perigo de pisar, isso, obrigado, olha, tal, mini, um ingote, boa, osso, certo, ai, buguei, ouro, bom, acho que a gente pode usar pra alguma coisa, bom galera, também, é, assiste o vídeo que eu tô ensinando minha mãe a jogar Minecraft, ó, diamante bom, cooper, bom galera, então assiste lá, porque tá ficando muito legal, e é engraçado né, porque minha mãe não tem toda a prática ainda, mas eu tô ensinando ela, e eu sei que ela vai ficar pronta, uma hora ela vai ficar pronta, tá, já peguei tudo, não tinha tanta coisa, tá aí, agora como é que eu vou sair? Como é que eu vou sair agora? Nossa, mas eu sou burro também né, eu não peguei nenhum bloco, parabéns pra mim, bom galera, eu vou dar um corte aqui, enquanto eu quebro pra subir, eu volto, Bom galera, voltei aqui, eu tô terminando aqui de quebrar, e terminei, ó, eu tinha que fazer aqui, essa escadinha bruta aqui, nossa, demorou, o que que é isso que eu peguei, eu não sei se é que eu vou fazer alguma coisa, mas eu tinha que tirar isso daqui, bom, é, tava tirando aquele negócio ali, e ainda tem isso, meu Deus, tá, vamos lá, Tá, nossa galera, nossa, a gente vai ter que jogar, espera, bom, voltei, meu Deus, velho, bom galera, voltei aqui agora, agora sim galera, agora eu consegui finalmente, bom, desculpa aí né, e vamos lá né, A gente fez quase nada até agora né, vamos já fazer algumas coisinhas básicas, pegar madeira né, porque tipo, sem madeira, tô ensinando minha mãe, falei que sem madeira dá pra fazer nada, né, Então vamos lá, vamos pegar a madeirinha aqui, pra nós fazer as coisinhas básicas né, aí mineral conquista já né, vamos lá, aqui, pegar aqui da madeira, Vamos lá, vamos lá, certo, deixa eu colocar aqui galera, tem mais o Galacticraft né, e vamos fazer as coisas agora né, bom, fazer primeiro aqui a bancada, Aqui o graveto, tá, vou colocar aqui, vamos fazer a picaretinha, pô, será que esse negócio é bom? Calma aí, espera, deixa eu ver a espada, a espada eu não sei se é bom, não mostra o dano, É sério, calma aí, espada, não mostra o dano das espadas galera, nessa versão, poxa, agora eu não sei, Ah, será que vale a pena fazer ou não? Tá, eu vou fazer, eu vou fazer, eu tenho isso pra quê né, bom, vamos lá, se eu for boa eu agradeço muito, Vamos fazer aqui uma picaretinha, de diamante já mano, nossa, tipo, no começo, já tem uma picareta de diamante, velho, E vamos lá meu, será que na era do futuro tem muitos monstros? Sei lá mano, vamos, eu vou fazer a nossa casinha, Não, a casinha agora não, vamos minilhar um pouco, vamos ver se a gente, não mano, a gente precisa fazer uma casinha né, Ah mano, a casinha é essencial, vamos aqui ó, aqui ó, vou fazer aqui mesmo, vamos lá, Aqui, vamos lá, aí chegou na pedra de boa, vamos lá, quebrar aqui, em volta, já pra nós termos a nossa casinha né, Pra não ter que ficar mendigando, casinha, vamos lá, nossa, a picareta de diamante é muito boa, Já inicialmente eu tô no picareta de diamante, imagina, mas depois galera, nossa, vamos lá, Aí E isso daqui tá bom Começo, né Já vamos fazer Colocar a mesa de trabalho aqui Fazer uma fornalha Aqui Certo Fornalha E um bauzinho já pra guardar as coisas Ah, mas eu preciso de Pra fazer a porta Ah, mas vai dar certinho Vamos aqui Não, eu fiz duas portas Ah, já que eu fiz duas portas Vale a pena, né Calma aí Espera Fazer aqui Ih, calma aí Vou deixar os dois aqui, né As portinhas Aí, ó Calma aí, deixa eu colocar só a terra aqui Aí, galera Fechou, ó Já temos a nossa casinha aqui Não é tão boa, mas já temos, né Então, agora que nós fizemos Eu vou dar uma cavadinha aqui Pra mineira Ah, antes deixa eu colocar o iPoint É... O iPoint Da BB Casinha Casinha Ok Aqui a casinha Agora vamos descer Olha, já achamos ferro Boa A gente vai Acho que a gente vai precisar Bastante ferro E alumínio Essas coisas Pra fazer as coisas do foguete Eu quero ir pra lua, galera Olha aqui Isso daqui é É o que? Cooper Cooper Boa Certo Galera, a gente Vamos minerar Mineirar bastante Bom, vamos lá Continuar quebrando Quebrando Vamos lá Vou quebrar Até a cama da 12 Dá pra ver ali no minimapa A galera Do canto direito Eita O que pedra é essa? O que pedra é essa? Que maneira Fire Fire Shard Será que dá pra fazer espada? Alguma coisa? Não sei Tá A gente pode usar isso mais pra frente Vamos ver Terra Tá Ó, estamos na cama da 28 Lápis azul Levanto Não é tão bom, né? Mas Fazer o que, né? Vamos pegar Tá Vai Agora O slime é esse? Meu Deus Não sei se vocês estão escutando Mais Cooper Não sei se Cooper é tão bom Acerto Aqui Cooper Beleza Rubi Nossa Rubi Caraca A Rubi É muito bom A Rubi É muito bom Galera Vamos aqui Certo Ó Quatro Rubis Já Caraca Ó Estamos na camada 12 Certo Vamos cavar agora pra frente Galera Desculpa, né? Tô sem tocha Mais Rubi Ô, louco Meu Estamos com muita sorte Aqui Ó Que pedra é essa? Calma aí Cadê Cadê a pedra que eu peguei? Aqui Cina Bom, galera Mas aqui vai ser a noite da mineração Vamos lá Vamos lá Pegar Tá, vai Vamos ver Aqui Bom, galera Só deixa eu Só deixa eu Só deixa eu ver Fez isso Já Tá certo Vamos lá Ó Rubi Caraca Galera A gente tá com muita sorte Claro que a picareta de diamante dura bastante Então a gente não precisa se preocupar Né? Então, ó Aqui Eita Eu achei urânio, galera Urânio Dá pra fazer bomba nuclear Ó Ó Meu Rubi Tamo bem Bem mesmo Nove Rubis Me dá pra fazer armadura Espada Calma aí Deixa eu quebrar o rubi aqui por cima Pra não demorar muito Aí Peguei Ó Mais urânio isso daqui Ó Isso é outra coisa Isso é Tinted Dust Tá Eu não sei o que é isso Deixa eu pegar esse ferrinho aqui Ferra é bom Certo Aqui Pegar Aqui O China Barnet Tá Carvão Olha Mais Mais Rubi Que bom, hein Tenho com muita sorte de achar rubi Porque eu tava jogando Um modpack Que tinha rubi antes E Dava pra fazer Eu lembro que a espada Tipo Tinha oito de dano Então Já era melhor que a de diamante Né Bom Vamos pegar o carvão aqui Que carvão vai ser muito importante pra nós Queimar todos esses minérios Né Vamos lá Sem lenha galera Galera Se vocês Não gostam De ver o minerando Escreva nos comentários Escreva nos comentários aí Que aí eu paro de minerar Né Porque tem gente que acha chato E tem gente que acha legal Então se você acha legal Escreve aí Nossa Meu Olha como eu tô cagado Mais rubi Mais rubi E carvão E mais ainda rubi Meu Deus Tamo rico de rubi Isso aqui é o que? Olha Mais rubi Ó 20 rubis Ô louco Agora eu vou fazer um full set de rubi Já já Tá Vamos lá Isso daqui é o que que eu tô pegando Tin Tin Acho que dá pra fazer alguma coisa Tá O carvão Tem muito A forma Deixa eu pegar um pouco né Porque carvão é importante Aqui Vamos pegar Hum Esses barulhos do Minecraft Eu não gosto Não sei porque Eu não sou muito Apegado com esses barulhos Né Então vamos lá Com as casinhas ali Ah galera Também vou dar Pra gamer ruling Né Keep Vitor Porque não dá pra viver sem isso Né galera Porque tipo Imagina morrer tantas vezes Tá certo Ali tem mais rubi Meu Deus Com 24 rubis Já dá pra fazer um full Um full Rubi já Aqui vamos ver Ó 23 mais uma 24 Já dá pra fazer Nossa Já vamos ficar forte No primeiro episódio Ô louco 24 Olha um baú galera Um baú Mimic Jazz O que que é isso O que que é isso Tinho O que eu tinha Ouro Tá Ó Tô meio Quebra esse baú aqui Será que acontece alguma coisa Tá bom né Vamos lá Estamos pegando mais Tinho aqui Opa o que que é isso Esse negócio é azul Ai caraca Leod Tá Depois eu vou vendo Pra que cada um Desse As coisas serve Ó Mais um daqui O que que é isso Isso é safira Olha Safira Se eu não me engano Tem a mesma Tipo As mesmas coisas que A rubi Entendeu galera Então vamos lá Né Aqui Terra Certo Olha Tô com muita fome A gente precisa subir Bom Eu acho que eu já peguei Bastante coisa Nessa caverna aqui Eu vou deixar o nome aqui Meu Porque é muito boa Essa caverna É É M ODD Caverna Loucone Tá Aqui Caverna Loucone Eita O morcego Levantando Coitado Aqui Vamos subir Poli Espera Aê Não 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 Nossa Parabéns pra mim Viu Ainda bem que eu marquei o iPoint Tá Vamos pra nossa casinha Aqui A gente nasceu ali no deserto de novo Do lado aqui Aqui é a nossa casinha Certo Vamos entrar E já vamos fazer algumas coisas Né Bom Deixa eu vir Fazer Mais fornalha Né Porque a gente Tá precisando A gente vai precisar Vamos lá Colocar aqui Aqui Deixa eu dividir em 3 o carvão 15 aqui 8 aqui E 7 aqui Tá ótimo Vamos colocar as coisas mais importantes Vamos colocar O ferro Né O Tim Eu acho que é importante E Vamos colocar o O outro Cooper O Cooper Certo Agora vamos fazer as coisas Né Bom Vamos fazer o site de Ruby Espero que seja bom Durabilidade High Que significa Boa Aqui Significa que o Ruby Tem uma durabilidade boa Certo E aqui O capacete Certinho Vamos colocar Ó Ah galera Parece que ela não é tão boa Quanto O É Parece que ela não é tão boa Quanto a de diamante Né Mas tá bom A Safira Vamos fazer uma espada Deixa eu ver se aparece Demê Deus Demê 3.5 Tá Não sei Não Não vou fazer nada com a Safira Agora Tá Deixa eu pegar as coisas aqui 8 Tá o Tim E o Cooper Certo A porta tá fechada Tá Bom Vamos ver aqui Algumas coisas que tem Deixa eu tirar aqui Espada Vamos ver Hum Olha Tem bastante Coisa legal Podia fazer Uma fornalha melhor Né Porque Meio que Essas daí Eu acho que não vai ser tão boa Não Tá Mas vamos ver Eita Olha essas aqui Olha essas coisas Véi Portal Nossa Depois eu queria fazer uma portal Portal Nossa Precisa de obsidian Enderpeel Dust Eu esqueci Tá Enderpeel Tá Precisa daquele negócio lá O que que precisa Tá E precisa Da estrela Nossa Mano Eu vou ter que matar o Wither É sério Isso Pelo amor de Deus Mas depois eu vou querer fazer a Portal Gama A Portal Gama Eu vou querer fazer Tá Vai Vamos Ó Eu queria fazer Coisa de oxigênio Ó Líade Precisa Refinado Filosofio Tá Então Aqui Então Aqui Team Bom Como que faz Ah Pode usar qualquer Team Então o Team Vai ser Uma pra fazer Isso A gente vai precisar De lã vermelha E o lead Tá bom Tá Então galera A gente já viu algumas coisas aqui E bom Eu vou terminar esse episódio por aqui Se vocês gostaram Clique no gostei Adicione nos favoritos Compartilhe em todas as redes sociais Se vocês gostaram ainda Mais ainda Se inscreva no canal E é isso galera Valeu Falou E tchau